Música O cultivo de rosas é o ofício do Anderson e da família há mais de três décadas. Tudo começou em Atibaia, interior de São Paulo. E há 17 anos, eles decidiram migrar para o solo paranaense. E na área rural do município de Marialva, região noroeste do estado, eles encontraram as boas condições que precisavam para continuar com o trabalho. Devido a muitas doenças que estava tendo lá em São Paulo, nas flores, a gente viemos para cá, a questão diz que aqui não tinha tantas doenças. E aí aqui, a gente cultivando e graças a Deus estamos aí até hoje nesse ramo das flores. Reconhecido por ser o maior produtor de uvas do estado do Paraná, o município tem como promissor o cultivo de rosas em área protegida, principalmente para a agricultura familiar. No cultivo protegido, o produtor consegue produzir mais em uma área menor e com um produto de melhor qualidade. Porque com o cultivo protegido, ele consegue ter o controle do clima e aumentar em duas até três vezes a produtividade naquele mesmo espaço, quando era a campa, céu aberto. Na área de 2 mil metros quadrados, com duas estufas, o Anderson cultiva mais de 170 variedades de flores. No início, a produção era apenas com flores de corte, para decoração de eventos. E há oito anos, ele decidiu investir nas mudas, uma aposta que deu certo. A gente leva para o SEASA, SEASA de Maringá. E tem alguns clientes, né, algumas pessoas que vêm comprar aqui na propriedade também. E aí tem alguns eventos que a gente faz, né, durante alguns meses aí, durante o ano. A propriedade faz parte do Caminhos da Uva, que é a Rota de Turismo Rural do município de Marialva. E isso permite que eles recebam aqui visitantes para conhecerem a produção. Mas também possibilita que participem de feiras e exposições, o que abre novos mercados para os produtores. A inserção desses produtores no Caminhos da Uva é para isso, você criar um mix de atrações, né, para que o visitante, quando ele venha, ele não só veja, não vai só ver uva, né, mas ele vai ver a flor, vai ver cachaça, vai ver o vinho, vai ver o suco. Resistentes e ao mesmo tempo delicadas, as flores exigem do produtor atenção e cuidado diário, uma boa preparação de terra e irrigação correta. Para ver a natureza revelar sua beleza, é preciso também disposição, paciência e fé. Ó glorioso São José! A gente traz essa alegria, esse louvor para dentro do nosso trabalho, para que o dia seja mais leve. E a minha esposa, meus filhos aqui, tudo junto aqui, trabalhando junto. Isso é uma graça de Deus. E isso é o que eu peço a Deus, que todos os dias ele nos dá esses momentos bonitos, para que a gente possa cultivar aí as nossas flores. E a minha esposa, meus filhos aqui, trabalhando junto aqui, trabalhando junto aqui, trabalhando junto aqui.